Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero atualizar vocês sobre o cartão Smiles e trazer uma novidade aí para vocês poderem aproveitar a promoção antes que acabe mas eu quero trazer essa comparação do Smiles Bradesco Smiles Santander Smiles e Banco do Brasil Smiles conforme eu estou mostrando aqui na tela do vídeo os três cartões Smiles Banco do Brasil, Bradesco e Santander e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, eu sou cliente do Santander e Smiles mantive ele como meu cartão principal devido ao alto limite e tal que eu tenho nesse cartão e achar o Santander para mim seja a melhor opção para manter o cartão Em contrapartida, nós temos três bancos que emitem esse cartão o Bradesco Smiles Visa Infinity através da versão internacional Gold Platinum Infinity o Banco do Brasil Internacional Gold Platinum Infinity e o Santander Internacional Gold Platinum Infinity a bandeira Visa é o carro principal desse programa tirando a Latam Pass que trabalha com as duas bandeiras ao mesmo nível dos cartões Internacional Gold Platinum e Black Internacional Gold Platinum e Visa Infinity o Santander Advantage trabalha com Gold Platinum e Black que é da America Airlines e já na companhia aérea Azul trabalha com a versão Internacional Gold Platinum Mastercard já no Visa ele trabalha com Internacional Gold Platinum e Visa Infinity que é o Tudo Azul Infinity que é o nosso cartão principal aqui na frente da mesa e já na Smiles ele trabalha com essas versões que eu acabei de falar para vocês só que existem três bancos que cada banco trabalha de uma forma com o cartão mas antes de eu falar desses benefícios que cada banco trabalha deixa eu falar para vocês que nós divulgamos no nosso blog aqui a novidade da Smiles que está rolando uma promoção mas eu gostaria que vocês pudessem participar dessa promoção do cartão Smiles porque do dia 15 de maio ao dia 21 de maio está rolando essa promoção que você pode contratar esse cartão Smiles independente de quem seja o banco emissor e ganhar até 60 mil pontos Smiles então o que acontece? Lá no nosso blog nós postamos uma informação promoção das 10 da manhã do dia 15 até as 23, 29 do dia 21 de maio desse ano peça o cartão Smiles Go e ganha 40 mil milhas mais 20 mil milhas pela aquisição o total de 60 mil milhas a promoção vai até dia 21 de maio para quem contratar o cartão e aí tem as regrinhas que você vai usar o cartão tem a data para você usar até o dia tal e gastar pelo menos mil reais para ganhar esses pontos bônus aí então caso você queira dar uma olhadinha aqui tem o cartão Gold, Platinum, enfim que estão participando dessas promoções aí tá bom? Só você clicar e dar uma olhadinha no nosso blog altarendablog.com.br beleza? Só para você ter uma ideia o cartão Smiles do Banco do Brasil ele vem sendo o melhor programa de cartões do Smiles por quê? Porque a Smiles ele pontua todos os pontos que o cartão no caso eu vou falar do Visa Infinity ele pontua igual para os três bancos então é 5,5 para o Bradesco para o Banco do Brasil e para o Santander desde que você seja cliente do clube Smiles ou seja, os três a mesma pontuação quando você adquire um cartão Smiles pela primeira vez e paga anuidade nas três versões cobrada pelos bancos ou seja, você também ganha 20 mil pontos de entrada bônus junto ao cartão isso na sua primeira jogada nesse momento 60 mil pontos para os três bancos até dia 21 de maio e caso você queira usar salas VIP o cartão do Banco do Brasil ele te dá direito a dois acessos por ano junto à sala VIP do Visa Airport com o PN Dragon Pass isso para o titular e seus adicionais o Santander até então não tinha nenhum acesso a partir de então o Santander te dá um acesso à sala VIP do Dragon Pass para o titular e seus adicionais já o Bradesco não te dá nenhum acesso à sala VIP do Dragon Pass com o cartão Smiles do Bradesco ou seja, o melhor cartão desses três custo-benefício Banco do Brasil e Smiles Visa Infinity depois Santander Visa Infinity depois Bradesco os três cartões te dão acessos ilimitados à sala VIP, Go, Lounge no aeroporto de Guarulhos Terminal 2 sala internacional e sala nacional e cada cartão Visa Infinity pode levar um convidado junto consigo na sala VIP Smiles Go, Lounge então você tem direito a levar um acompanhante com o seu cartão Smiles Visa Infinity os três bancos ilimitados o diferencial deles seria então o acesso ao Dragon Pass que o Banco do Brasil levaria vantagem o Santander e o Bradesco em terceiro lugar a anuidade dos três eu vou falar para vocês aí você vê qual também seria interessante para você manter se você não for cliente do clube só para deixar claro que você não for cliente do clube Smiles a pontuação dele é três pontos por dólar gasto e 5,5 para quem é do clube anuidade do Bradesco é 1428, tá certo? então você vai pagar do Bradesco aí o Banco do Brasil é 1428, ok? no Banco do Brasil a anuidade é 1188 então o Bradesco mais caro o Banco do Brasil mais barato e o Santander 1134, tá? ou seja, o Santander é 1134, é o mais barato 1188, o Banco do Brasil é o segundo mais barato e o Bradesco 1428 é a mais cara ou seja, anuidade mais cara e não tem tanto os benefícios que tem o Banco do Brasil e o Santander então nessas três comparações você pode interpretar aí o que é melhor para você desses três bancos lembrando que para ganhar os 20 mil pontos de entrada aqui no caso agora 60 mil pontos para ganhar os 20 mil tem que pagar as anuidades e para ganhar os outros 40 mil da promoção tem que gastar os mil dentro da campanha até solicitar o cartão até dia 21 de maio e participar até a data que está estipulada na promoção para usar o cartão, tá certo? ou seja o Banco do Brasil vem sendo a melhor opção mesmo que essa diferencinha de 1134 para 1188 o Banco do Brasil ainda carrega essa vantagem por ter acesso ao Dragon Pass que só um acesso custa 32 dólares, né? se eu multiplicar aí 32 dólares hoje é o dólar de 5, né? está dando 1.160 reais então a diferença entre o Banco do Brasil e o Bradesco é muito pouco é 1.134 para 1.188 a diferença é de 54 reais então acaba sendo interessante você ter o Banco do Brasil como um apoio de ter o cartão Smiles no entanto em termos de limites o Banco do Brasil unifica todos os limites dos cartões que muita gente não gosta eu sou um dos exemplos que não gosto de cartões com limite unificado, né? então eu preferi o Santander justamente por isso pelos limites não serem unificados como acontece com o Banco do Brasil mas eu trago para vocês a novidade que agora você pode ter acesso ao Dragon Pass também com o cartão Santander quem não tinha pelo menos agora tem um acesso para poder conhecer aproveitar os benefícios que o seu cartão Smiles tem para você aí e essa promoção que está rolando até 60 mil pontos pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Thiago K87 um grande abraço Carlos 97 um grande abraço Luizinho Ribeiro um grande abraço Bruno Alves um grande abraço João Vitor Veloso um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus e com Deus e com Deus e com Deus